O presidente Lula leva a ter igualado responsabilidade de um dia que o grande é que volta a desfair da negociada para o mundo. O ministro do SPF, Alexandre de Moraes, quebra o pedido das margens do Estado do Ministro de Apoio de Janeiro dentro do Palácio do Palácio. E os detalhes do depoimento do ex-chefe do gabinete de segurança institucional, general da saúde. E a índice, a treta e a norma, em Moraima, ganhou um sonho de referência em saúde indígena. A última reportagem especial da série da Vila de Tractos Federais, que o danço do pai de amenda, retomando na falta de ciência. E a história de que o fã de rosa, que venceu um canto e realizou o sonho revolucionário. O que eu estou fazendo? Vamos jogar o ônibus para conversar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.